Ei, deixa eu te contar uma história. Ela não presta, parte 1, de Hans Christian Andersen por Clarissa Portugal. Certo dia, havia um velho prefeito de uma pequena cidade, sentado à frente da sua casa, engraxando um pouco dos seus sapatos. O rosto dele estava vermelho, porque naquele dia ele havia feito a barba, uma coisa que ele não confiava em barbeiro nenhum a fazer. Acontece que ele havia se cortado, então colocou um pedacinho de papel para estancar o sangue. Na mesma hora passava um menino e ele disse, Ei, ei menino, vem aqui. Ele era um menino, era o filho da lavadeira. O rapaz chegou rapidinho, tirou seu chapéuzinho e fez uma reverência como se o prefeito fosse o próprio rei. Então o prefeito disse, Para onde você vai? Você vai encontrar sua mãe, não é? E o que é isso que você leva no bolso? Ah, é uma garrafa. Está cheia, meu filho. Não, não, meu senhor. Está pela metade. Ah, sim. E eu tenho certeza que a sua mãe bebeu a outra metade e foi hoje de manhã, não é? Não, ela bebeu ontem. Ai, mas que coisa. A sua mãe é uma beberrona. Ela não presta. E você, meu filho, um rapazinho tão educado. Ora, 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 se continuar assim com esse hábito horroroso, vai se transformar você num beberrão. Mas enfim, vá. Vai embora. O menino foi muito triste, cabisbaixo e correndo encontrar sua mãe. No meio do caminho, ele pegou um atalho e desceu até o rio. A mãe dele estava lá no rio, com as águas assim até o joelho, esfregando, esfregando as roupas. Alguém tinha deixado a comporta do moinho aberta e a correteza estava enorme. E ela tinha que ter muito cuidado, senão os lençóis iam embora. E ela se ria. Oh, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, senão eu que vou embora aqui. Meu filho, você chegou. Você trouxe a garrafa. Você sabe, eu estou aqui há mais de seis horas e está um frio danado. Que só isso que me aquece. É mais barato do que uma sopa e me aquece do mesmo jeito. E eu estou com tanto frio. E você, meu filho, não trouxe um casaco? Ora, você vai pegar um resfriado. E queira Deus que eu também não pegue um. Ia passando uma amiga da lavadeira. Ela era uma velha senhora que andava mancando. E tinha uma franja assim que cobria o olho, que ela não tinha, porque ela usava para tentar disfarçar. Mas era pior ainda, porque chamava atenção. E ela era conhecida por ali, por Maria Manca, sem um olho. Ela então chegou perto. Ora, minha filha, como você está? Está tudo bem? E a lavadeira dizia, oh, minha amiga, como é bom vê-la. Estou, estou bem. Estou aqui com um frio danado. Mas o meu filho me trouxe um pouquinho para eu poder me aquecer. E você como está, minha amiga? Ora, eu estou muito bem. Mas você acredita? Você acredita que eu ouvi falarem mal de você? Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. O prefeito disse que você não presta, que você é uma beberrona. Mas ele não sabe de nada. Ele não sabe que você é uma mulher honesta e precisa de só para se aquecer. Porque eu vivo nessa água gelada por falar nisso há quanto tempo está aí, minha filha. Seis horas, minha amiga. Seis horas lavando roupa e ainda nem terminei a metade. Pois vem aqui e vamos conversar. Você sabia que o prefeito vai dar uma festa hoje, mas ele queria cancelar. Fiquei sabendo do jardineiro dele. Pois é, mas não tem como cancelar. Os convites foram mandados há muito tempo. A comida já está sendo preparada. Mas é porque ele descobriu que o irmão morreu. Na mesma hora, a lavadeira saiu da água e parecia, parecia assim, completamente desolada. Ela começou a chorar e disse, nossa, eu estou ficando tonta. Eu acho que eu bebi demais. Eu acho que talvez seja o frio. E a velha? Ora, mas parece que o próprio irmão, foi o seu irmão que morreu no prefeito. O que aconteceu, minha filha? Você conheceu? Conheci, conheci na época que eu trabalhava na casa do prefeito. Ora, mas eu realmente, eu realmente não estou bem. E a lavadeira quase caiu assim em cima de uma cerca próxima. Ah, não. A Maria então pegou a sua amiga e disse, vamos, eu vou te levar para casa. Mas e as roupas? Não, depois eu te ajudo, não preocupe, você não está bem. Eu vou te levar para casa. Menino, fique aqui cuidando da roupa que eu já volto. As duas então seguiram, a Maria Manca segurando a lavadeira. E a lavadeira, coitada, em prantos. Passando assim na frente da casa do prefeito, a lavadeira não se cangüentou de jeito nenhum e caiu no chão. E o prefeito da janela, já com seus convidados da festa, dizendo, ora só, olha lá a lavadeira, ela é uma beberrona e hoje com certeza bebeu além da conta. Ela ali não presta de jeito nenhum. O que é uma pena, ela tem um menino tão educado. Mas, ah, eu sinto muito, viu? Várias pessoas ao redor foram ajudar a lavadeira que havia caído. A Maria saiu correndo para casa para pegar um pouco mais de ajuda e finalmente conseguiram levar a moça para casa e deixou ela na cama. A velha senhora voltou para o rio e terminou de lavar as roupas assim do jeito que pôde, não era bem o seu forte. E à noite foi com o menino de volta para casa. A Maria então preparou uma bebida quente com um pouco de manteiga e mel. Ela tinha conseguido um pouco de presunto e batatas com a cozinheira do prefeito e fez ali uma refeição para eles. O menino comeu até. A lavadeira só conseguiu beber um pouco da bebida e dizia que estava sem fome, mas o cheirinho já lhe ajudava. Um pouco mais tarde, o rapazinho se deitou na cama. Tinha um cobertor feito de retalhos velhos, mas que eu aquecia bem nas noites frias. Então a mãe deitada na cama viu assim, olha que bom, meu filho já dormiu. Minha velha amiga, pois eu vou te contar por que eu fiquei tão triste com a morte do irmão do prefeito. Eu vou te contar a minha história. Se você trabalha duro com uma lavadeira, fica ligado no canal, dá o seu like, compartilha, se inscreve e deixa também o seu comentário. Lembra também de entrar no Instagram e no Facebook, os dois, arroba Clarissa Portugal Oficial. Tem o link aqui na descrição. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.